Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Com certeza você lembra de MC Bruninho da música Jogo do Amor, Sou Favela Entre diversas outras músicas Entre os anos de 2017, 2018, 2019 MC Bruninho era um dos principais nomes da música nordertina Mas eu acredito que ultimamente você não vê muito falar sobre MC Bruninho Mas você sabe o que realmente aconteceu com ele? Você sabe o porquê ele parou de lançar músicas? Infelizmente foi isso que aconteceu MC Bruninho veio a público e falou toda a verdade O porquê ele parou com os lançamentos Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Desde que o perfil Emerson Easley iniciou a primeira campanha digital No valor de 5 mil reais E pra você concorrer a esses 5 mil reais Você precisa ter apenas 50 centavos É muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição Só é você clicar que vai ser direcionado Lá você pode escolher quantas cotas você quiser O sorteio ocorrerá pela Federal Boa sorte pra você e conto muito com a sua ajuda Pois é rapaziada, só lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição E o sorteio ocorrerá pela Federal Boa sorte Como estava falando pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor MC Bruninho Inclusive alguns meses atrás eu trouxe um vídeo aqui em nosso perfil Falando sobre o cantor, o que supostamente tinha acontecido com ele Porém, desta vez ele resolveu vir a público, esclarecer toda a verdade O porquê, querendo ou não, ele deu uma pequena pausa em sua carreira Onde segundo MC Bruninho, o seu pai estava doente E por isso ele precisou parar de cantar Vejam o desabafo do cantor E aí rapaziada, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão tudo de boa? Bom gente, tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra vocês Pra explicar o porquê do meu sumiço O porquê que eu parei de lançar música e tal E... Explicar mais a vocês o porquê realmente eu parei de lançar música Seguinte gente, eu morei 3 anos em São Paulo Eu fiz minha carreira toda em São Paulo Em Recife e em São Paulo, mas em São Paulo E fiquei lá até o começo de 2020 E já tava começando meio que a pandemia ali e tal E a gente decidiu voltar pra Recife, né? Minha mãe tinha falado com meu pai e a gente decidiu voltar pra Recife Só que antes de voltar pra Recife eu já tinha lançado uma música, né? Que é a música Figurinha, uma das minhas últimas músicas que eu lancei E essa música tava subindo, subindo, subindo muito pra caramba, tá ligado? Tipo assim, rapaziada, eu pensei sim em lançar música Pensei em fazer vários álbuns pra lançar pra vocês Só que aconteceu umas coisas que... Era nesse ponto que eu queria chegar pra vocês pra tentar explicar mais E vocês entenderem melhor o que realmente aconteceu O meu pai teve câncer É, o meu pai teve câncer Tinha muita gente que falava pra mim Caramba, mano, mas você não pode ficar parado Você não pode parar de lançar música Ah, então eu ia ver meu pai doente em cima de uma cama E eu ia ter que ficar lançando música como se nada tivesse acontecido Era isso que o povo queria E eu falei, não, velho, eu não vou Eu vou cuidar do meu pai, tá ligado? Vou cuidar do meu pai, eu vou parar sim Até que meu pai começou a piorar, gente, de verdade E daí eu desacreditei de vez, tá ligado? Falei que eu não ia lançar mais música Que eu só ia lançar quando meu pai estivesse melhor E graças a Deus, hoje ele tá muito bem Tá tranquilo, tá forte Tá cuidando, voltou a cuidar da minha carreira de novo, graças a Deus E como eu havia falado Eu só ia voltar a lançar música se meu pai estivesse bem Se meu pai estivesse forte, tranquilo Pra trabalhar comigo novamente Porque meu pai é tudo, pra falar a verdade Meu pai que cuida de tudo, gerencia tudo Meu pai é meu empresário, meu pai é tudo E como meu pai tá melhor, gente Sim, eu também voltei Vou voltar a lançar música agora pra vocês Inclusive agora eu vou aproveitar pra falar pra vocês Que dia 2 vai tá saindo um projeto novo meu, rapaziada E eu espero muito que vocês gostem Não perca, tá? Dia 2 Então é isso, gente Espero que esse vídeo sirva de alguma coisa Pra vocês entenderem que eu tô bem Porque tem gente que acha que eu tô mal Tem gente que, ah, o Bruninho sumiu Ah, o Bruninho faliu, não sei o que Não, gente, eu tô bem Graças a Deus eu tô muito bem É... E é isso Eu voltei Vou voltar a lançar música pra vocês Eu espero que vocês fiquem felizes por conta disso É isso aí Tamo junto, muito obrigado, gente Beijão, amo vocês Pois é, rapaziada Como vocês viram aí MC Bruninho falando O porquê que ele deu uma pequena pausa em sua carreira E como vocês viram aí Só reforçando Ele falou que está voltando com os lançamentos E que dê tudo certo em sua vida Porque com certeza Se você tem entre 17 a 26 anos de idade Com certeza você curtiu essa época aí De MC Bruninho E sem sombra de dúvida Ele foi um dos artistas de Merim Que fez mais sucesso no meio da música nordestina Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nos assistir até aqui E só lembrando que o link da nossa ação Está aqui na descrição Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento